E aí galerinha games, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui com uma caçada game e uma demonstração do que eu tenho um pouquinho do game da coletânea Biohazard Então, eu comprei alguns jogos do Biohazard, está até uma febre aí do Biohazard 7 Que ainda não comprei o meu, eu estava vendo bastante vídeo aí, acho que não sei se eu vou comprar não Mas eu estou atrás dos outros Biohazard, os antigos, para ver se eu consigo fazer uma coletânea aí de Biohazard Biohazard que está até barato, mas tem alguns jogos que são caros ainda, principalmente do Sega Saturn, meio carinho Eu queria do Sega Saturn, mas está difícil Então vamos lá então galera, vou mostrar os que eu já tenho e que eu comprei Vou separar aqui, esse aqui eu comprei, esse aqui, esse aqui Bom, o que eu já tinha aqui galera, é o Biohazard Outbreak Eu não sei o que lista que eu vi na internet aí, que era dos 10 melhores Biohazards Mas eu não sei se esse aqui é online, se eu não me engano É survival online, também Playstation 2 Esse aqui eu acho que eu peguei naquelas coletâneas que eu peguei em pacotões Então acabou ficando acho que esse jogo aqui no esquecido E eu acho que o pessoal conhece bastante né galera É o Biohazard Code Veronica Já vem nessa embalagem vermelha aqui Então já não é de agora que está aquela capa vermelha Então aqui ó Ele vem acho que dois CDs, se não me engano É o Disque 1 e o Disque 2 Esse aqui é o para o Dreamcast Esse aqui também tinha comprado baratinho também Esse aqui não é muito caro não pessoal, no Japão Esse aqui não sai caro não Esse aqui também eu peguei naqueles pacotões de, né Que é o Biohazard GAM Survivor Dá para usar a GAM CON Eu acho que ele está quebrado aqui ó Quebrado a caixa aqui Tem que testar logo esse jogo aqui Que eu estava para testar a GAM CON que eu tenho aqui E eu tenho o Biohazard 3 Last Escape O pessoal falou que esse aqui é muito bom também Porque é um dos melhores Biohazards Ah mas também não dá para saber né pessoal Tem gente que fala que é o 2 é o melhor Tem gente que fala que é o 3 E vamos vendo assim Vamos tentando né Fazer a coleção aí Buscando os Biohazards aí Para ver se a gente consegue fazer a coleção Desde o primeiro né Também o que eu comprei aqui galera São quatro jogos aqui O Biohazard 2 Esse aqui eu paguei um dólar nesse aqui pessoal Também está completinho Está com o CD meio solto aqui Está completinho aqui Eu achei legal galera Deixa eu só tirar aqui para mostrar para vocês Ele vem com CDs aqui dentro né Ele vem com adesivos galera Não sei se vocês já viram aqui ó O rapaz que comprou isso aqui antes Nem usou os adesivos Tem dois cartelinhas de adesivo Tem todos os É o Biohazard 2 E tem o Biohazard 2 Leon, Claire Muito da hora galera E vem uma cartinha resposta E o Manoar Vou guardar aqui A gente vai mostrar o outro aqui Eu peguei também né Eu peguei também né O... É... Esse aqui eu paguei 300 ienes Do Playstation 2 Biohazard Code Veronica Esse aqui é o... 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 Versão completa E esse aqui se não me engano Esse aqui é o que vem com a demonstração Tem um... Tem um trial Devil May Cry Já tem esse Devil May Cry para o Playstation 3 Joguei um pouquinho É um joguinho meio... né... Estranho Mas eu... Joguei até um pouquinho né... Mas acabei não jogando Quem joga mais é o meu filho Mais... Jogou mais... Então... Esse... Verônica aqui Vamos tentar jogar né... Então... Uh... Vou deixar por último esse aqui Eu peguei um do Playstation 3 Que é o Biohazard 5 Alternative Edition Esse também tá novinho Esse aqui também eu paguei... Acho que é 300 ienes 3 dólares nesse... Nesse jogo aqui Aí tinha... Eu tenho... Se não me engano na loja tinha o... Tinha o 6 Tinha o 4 Tava lá O 4 tava caro O 4 tava se não me engano 20 dólares Mais ou menos O Biohazard 4 Então deve ser Que é bem procurado Ou... Ou não tem muito né... Quando não tem muito na... No comércio pessoal Eles ficam caro Aqui no Japão Quando tem uma rolé Que nem... Tem jogos que... Tem bastante Acaba... Né... Fazendo Isso aqui pessoal Tava jogando esse fim de semana aqui Que é o Biohazard 0 do Gamecube Tava aí uma moleque lá Quem foi... Quem conhece lá na... Na página do Facebook Do... 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 Do Games TV Eu postei uma foto lá Do meu filho jogando Sega Saturn Né... Tava jogando... Sega Saturn Depois ele quis jogar Esse jogo aqui Do Biohazard Quem tá assistindo Né... Nos vídeos do Biohazard 7 Ele queria jogar Eu acabei aproveitando Pra... Acabei de comprar Então... A gente... Foi testar isso aqui Como o pessoal fala É bem difícil mesmo pessoal Tava difícil de jogar Então ele vem com... Os dois CDs aqui E... E... Vem essa capinha aqui Que eu acho legal Eu acho legal Do japonês Do Gamecube do japonês Dessa capinha aqui Que coloca aí Um Engoces Que vem nos Estados Unidos Que é o... Caixa normal Beleza galera Bom... Ficando por aqui então Espero que tenham gostado Do vídeo Se quiser gostar Já deixa que lhe gostei Não se esqueça De se inscrever no canal Deixe o seu comentário aí E... Vamos... Até o próximo vídeo Espero que eu consiga postar O mais rápido possível Beleza? Ficando por aqui então Aquele forte abraço do Feiro Fui! E aí